Morrem soterrados em obra do Hospital Universitário de Brasília. Policiais militares acusados de envolvimento na morte do menino Juan se apresentam ao comando da PM no Rio. Justiça decide. Promotores envolvidos no mensalão do DEM vão responder por extorsão. Débora Gerner, uma das acusadas, chega a desmaiar. O senhor vai morrer ajudando em justiça. O senhor vai morrer ajudando em justiça. Polícia carioca apreende mais de 50 uniformes completos do golpe durante uma blitz. Motorista preso diz que material pertence a traficantes. Líderes europeus aprovam pacote de 109 bilhões de euros para resgatar a Grécia. Frio no sul. O governo do Chile declara situação de catástrofe na região que sofre com nevasca. Calor no norte. Sensação térmica chega aos 50 graus nos Estados Unidos. Bichos ganham pedras de gelo e população banho de hidrante. César Cielo escapa de punição por doping. O nadador está liberado para participar do Mundial de Xangai. Corinthians vence a sétima partida seguida e abre uma grande vantagem na liderança do Brasileirão. E na quarta reportagem da série Falas Brasileiras, o sotaque de origem açoriana e a língua rápida dos cartarinenses. O Olholhol, por exemplo, tá estolo, entendeu? É uma coisa já do manezinho mesmo. O Rede TV News está... Boa noite. Boa noite. Mais de 50 uniformes completos do BOPE foram apreendidos em uma Kombi durante blitz da polícia no Rio de Janeiro. Segundo o motorista que foi preso, o material pertencia a traficantes. Dentro da...